Por todos os lados tinham pessoas, famílias inteiras e colégios. E as crianças ainda tinham direito a cama elástica, pula-pula, algodão doce e muito mais. Enquanto não chegava a hora mais esperada, todos prestigiaram a apresentação da banda sinfônica de Aparecida de Goiânia. E nem os 33 graus de temperatura e os 16% de umidade relativa do ar segurou o povo em casa. Está lotado, onde você olha tem gente, são pessoas aí felizes em poder ter essa oportunidade de ver essas acrobacias de aviões. Vamos falar com o povo para a gente entender essa emoção, essa paixão que faz o povo ficar debaixo de um solão desse. Está quente demais, mas aqui está fresquinho, lá em casa estava morrendo de calor. Nada mais quente? Muito, mil vezes. O que você quer ver aqui hoje? Ah, eu vim assistir aí, né, saí em vento aí, me assisti. Nesses anos todos é a primeira vez que eu vejo. Não dá um medir não de eles errarem lá, olha a direção. Ah, e muito medo. Olha lá que loucura. Lá vem o espetáculo da Esquadrilha da Fumaça. A gente está com a grata satisfação de estar nesse contato com o público bem positivo e conseguindo demonstrar ali a nossa força aérea brasileira cada vez melhor. Para encerrar a apresentação, os pilotos fizeram um coração no céu, em homenagem à cidade, ao Brasil e ao povo, que recebeu também o espetáculo aéreo. E aí